E a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania debate projeto que prevê atendimento especializado a mulheres vítimas de violência. Medidas protetivas que hoje dependem da decisão do juiz poderão ser concedidas pelo delegado. Veja com André Ricardo. Permitir que a mulher vítima de violência tenha atendimento especializado e ininterrupto já na delegacia onde for prestar queixa. Medidas protetivas que hoje só podem ser decretadas pelo juiz poderiam ser determinadas pelo delegado já na primeira abordagem, evitando riscos e ameaças do agressor e mesmo mais violência contra a vítima. São pequenas medidas que tem necessidade de serem implementadas imediatamente. A vítima dessa violência não pode ficar aguardando a prestação judicial que determinados locais do país demoram mais de uma semana. Então é fundamental que o Senado aprove essa medida como um instrumento, um mero instrumento de proteção da vítima da violência. Esse prazo nem sempre é observado, nada, dada a carência do nosso judiciário. Então, e muitas mulheres vêm morrendo no aguardo dessas decisões. Por outro lado, existem mulheres que desistem de fazer o registro da ocorrência assim que elas são informadas desse lapso temporal. Então essa medida, ela vem como reforçar os direitos das mulheres. É nesse sentido que os delegados, é a luta dos delegados e delegadas de todo o Brasil. Advogados, promotores e juízes querem mais debate sobre a matéria. Para eles, a novidade pode dar uma falsa impressão de que se está fortalecendo a lei Maria da Penha. Eles também querem que se defina bem o papel das várias categorias envolvidas nessa situação, além de delegacias mais bem equipadas, mais funcionários e melhores condições de atendimento. Da forma como está, o projeto não prevê um procedimento detalhado a respeito dessas medidas protetivas, não prevê qual seria a intervenção da Defensoria Pública do Ministério Público. O ideal é que se discute, se chega a um consenso, para que então as expectativas das mulheres sejam atendidas e para que todos possam participar e construir uma linha de atuação conjunta. A medida protetiva não se trata apenas de um papel. E no momento em que for aprovado este artigo, nós vamos estar dando uma falsa proteção àquelas mulheres, porque as delegacias de polícia no Brasil como um todo estão sucateadas. A Comissão Nacional da Mulher Advogada emitiu uma nota técnica que segue os mesmos fundamentos jurídicos apontados pelos magistrados, pelo Ministério Público, no sentido de entendermos que o artigo 12b, ele realmente é inconstitucional e ele não atenderá a mulher vítima da forma como deve. Legenda Adriana Zanotto